Olá, muito boa tarde para você. Você vai ver agora no Jornal da Globo News, edição das 4. Sobe para 17 o número de mortos no incêndio que destruiu um prédio de 24 andares em Londres. Tem as celebrações do feriado de Corpus Christi por todo o país. Milhares de católicos celebram o dia com missas e também procissões. E começa hoje em São Paulo uma exposição sobre Steve Jobs. A mostra apresenta a trajetória do homem que revolucionou a tecnologia. Eu sou Heloísa Gomidi, o Jornal da Globo News, edição das 4. Está começando agora, fique com a gente. Sem compromisso oficial na agenda, o presidente Michel Temer aproveitou o feriado para se reunir com aliados no Palácio do Jaburu. De olho na possível denúncia da Procuradoria-Geral da República contra ele, Michel Temer também divide as atenções com as reformas trabalhista e da Previdência, que caminham lá a passos largos, passos lentos ainda no Congresso Nacional. Quem tem todos os detalhes desse encontro para a gente, Andréia Sadia. Andréia, muito boa tarde para você. Desde a delação da JBS, a gente está vendo, né, Michel Temer não tem ido muito mais para São Paulo, como era costume dele passar os feriados. Está sempre fazendo articulações aí no Palácio do Jaburu. Hoje não é diferente, né, Andréia? Oi, Helo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Exatamente. Quando ele vai a São Paulo é um bate e volta, como aconteceu ontem. Ele foi a São Paulo... A gente vai fazer agora um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente mostra a Feira da Diversidade. Uma prévia da Parada do Orgulho LGBT que vai agitar as ruas da capital paulista neste domingo. É daqui a pouquinho. Estamos de volta agora a 4 horas e 17 minutos. Uma boa dica para esse feriado é ir ao cinema. Três documentários estreiam esta quinta-feira e entre eles está o vencedor do festival É Tudo Verdade deste ano, Cidades Fantasmas. Por ter trazido para a gente essas imagens e essa entrevista, viu, Rosana? Obrigada. Essa edição fica por aqui. Assista a seguir ao Arquivo N e a próxima edição do Jornal da Globo News. Começa daqui a pouquinho, às 5 horas da tarde. Eu estou aqui só te esperando. Até já. Tchau. Tchau.